Os brasileiros repatriados da China e os envolvidos na operação regresso continuam em quarentena. Eles seguem sem sintomas do novo coronavírus. E no Brasil nenhum caso confirmado da doença. Os casos suspeitos caíram para seis e estão sendo monitorados em três estados. Caiu de 11 para 6 o número de casos suspeitos de coronavírus sendo investigados no Brasil. Três em São Paulo, um no Paraná e dois no Rio Grande do Sul. E segundo o Ministério da Saúde, o governo brasileiro vem trabalhando para atuar diante de todos os cenários possíveis. A obrigação nossa é deixar as coisas todas preparadas, os serviços preparados para atuarem em condições de tranquilidade, porque a vida continua acontecendo, não tem só coronavírus. Temos campanha de sarampo, temos circulação de fé amarela, temos dengue, temos outras doenças, são importantes, mais importantes eu diria do que o corona para nós neste momento. Segundo o Ministério da Saúde, todos os brasileiros repatriados que estão na base aérea de Anápolis permanecem sem sintomas. Nesta quinta-feira, o dia do grupo foi mais descontraído. Jogaram vôlei e até dançaram ao som de um DJ. As mulheres que estão em isolamento receberam flores e pousaram para a foto. A equipe de repatriados também foi apresentada aos comissários e médicos que participaram do resgate. O presidente da Anvisa também esteve na base aérea de Anápolis nesta quinta-feira para uma visita de rotina e para ver de perto como está sendo cumprida a quarentena. Aqui em Anápolis, nós temos o modelo ideal, nós temos o controle, nós temos uma área bem delimitada, uma área segura, nós temos os procedimentos todos em dia, alinhados com o que há de mais moderno no mundo todo, quanto ao regramento sanitário, recursos materiais, recursos humanos. Então, o lugar aqui hoje é um lugar extremamente seguro e esse vírus, se aqui chegasse e não chegou, porque os testes são todos negativos até o momento, não sairia daqui para lugar nenhum.